E olha, uma mulher é agredida e o companheiro dela foi preso lá em Cacique Doble. Esse fato aconteceu na noite desta quarta-feira, quando um homem foi preso pela Brigada Militar após ser denunciado pela companheira por crimes de agressão e ameaça. Esse fato aconteceu no bairro Nossa Senhora da Saúde, lá em Cacique Doble. De acordo com a polícia, a vítima foi ao encontro da viatura e contou ter sido agredida pelo companheiro, que estava dentro de casa bastante alterado. O homem foi contido pelos policiais e, em seguida, algemado. O mesmo foi conduzido com a vítima ao Hospital São José para exames de corpo de delito e, logo após, levado para a delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de lei Maria da Penha.